Não só em termos de jornalismo, digamos, em papel, mas também em televisão, estamos um bocadinho a assistir a um tipo de conteúdo que é desencadeado por necessidade financeira, ou seja, a ir ao fácil. É do clickbait que vem das redes sociais até a informação mais, digamos, popular, pode-se assim dizer, em alguns meios de comunicação social, que por norma não tinham esse tipo de informação, mas que devido às restrições financeiras e à necessidade de pagar salários, de ter lucros, acabaram por ter que se enverdar por conteúdos que não trazem nada de relevante às pessoas, mas que permite de alguma forma obter mais valides a curto prazo. Mas acho que a médio e longo prazo há um problema de sustentabilidade, há um problema de qualidade jornalística e eu conheço algumas pessoas que estavam, por exemplo, a trabalhar no Expresso e noutros meios de comunicação social, que saíram e que neste momento são freelancers e que fazem, têm as suas páginas e que prestam os seus serviços, digamos, a outras pessoas por via própria, por conta própria. E isso é algo que eu tenho sentido, muita gente, primeiro porque o jornalismo é um meio, digamos, stressante, ou seja, são horários bastante complicados, trabalhas muito, sobre alta pressão e o rendimento não é coincidente com isso. Ou seja, as pessoas que, 30, 40 talentos, que trabalharam não sei quantos anos nisto, que estão a sentir esta fase, digamos, turbulenta, começam a pensar, ok, estou a ficar com, não é isto que eu quero, saem e lançam-se sozinhos porque querem qualidade de vida, querem conteúdos que eles próprios têm um controle, porque muitas vezes são obrigados a ir por determinadas vias que não são coincidentes com aquilo que acreditam e com aquilo que querem publicar e, nesse sentido, vai ser um desafio para as empresas de jornalismo e de comunicação social conseguirem captar talento, ou seja, que é um talento que tem uma voz, é um talento que nasceu numa era onde, se alguém lhe diz para fazer uma coisa, ele pergunta porquê, ele questiona e isso vai ser um confronto interessante perceber até que ponto é que isso vai mudar as minhas editoriais nos próximos tempos.